E aí ai meu deus só esse tempo atrás tem um Zé Ruela vamos falar um Zé Ruela Um Zézinho, um Zézinho que quer se aparecer na vida, inventa uma tentada bomba velho Oh meu deus do céu, mas como uma pessoa gasta do dinheiro público pra tentar fazer sucesso Espero que o município tenha se fodido, venha se fodido velho Aprender a parar de ser besta O youtube não vale tudo não velho, não vale tudo ai Vale tudo é meio lixo sabia? Mas vale tudo é meio lixo a coisa Ah o cara tem que saber empinar pra fazer sucesso no youtube O cara tem que saber fazer RL pra fazer sucesso no youtube O cara precisa ter uma moto com o seu alcampio pra fazer sucesso no youtube O cara precisa não sei o que lá no youtube, é uma rave, parece se foder O cara tem que dar pau numa Ninja 300 pra fazer sucesso no youtube O cara tem que dar pau numa RL pra fazer sucesso no youtube Meio ridículo isso O cara tem que ter uma RL pra fazer sucesso no youtube O cara precisa ter uma RL pra fazer sucesso Uma XJ, não sei o que lá velho, vai se danar Primeiro vai estudar e fazer melhor, entendeu? Que até sucesso tenha conteúdo, fale coisas interessantes Faça coisa legal, não faça bosta Muitas vezes o público que gosta, que faz sucesso é porque fica fazendo bosta na internet Eu tenho o que? 200 inscritos ativos Pra mim o que importa é a atividade, não é o... A quantidade Atividade Se o cara visualizou, gostou, beleza Se não gostou, ta bom Assistiu pelo menos Agora precisa ter quantidade Preciso ter 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões de inscritos Ah vai ser foder velho Pra mim isso aí é lixo Cara Tem que ter algo a mais, entendeu? Algo a mais pra somar, não pra diminuir Eu tenho um vídeo que ta no Facebook que tem 1 milhão de visualizações Tem um vídeo por aí que tá com 50 mil, 30 mil, 100 mil visualizações Mas eu tenho 100 mil inscritos no meu canal velho Não preciso Não preciso Visualizou, gostou da minha virtude, maravilha filha Tá ótimo O importante é você valorizar o que eu fiz Não precisa vocês copiar Ah, eu vou fazer alguma coisa Fazer algo que eu... Que eu fiz Ou... Em determinadas situações Eu concordo que faça igual Vou mandar um bom dia Pra vir uma pessoa Vem te xingar no teu... No seu canal aí Porque você não corta a gira Porque você não corta a gira Porque você não empina Porque você não sei o que lá Não sei o que lá A bunda da menina na esquina Estraveco na outra esquina Ah velho Mostrar as loirinhas gostosas nos carrão Eu posso vir pra tudo que é direito Mas não tem um segmento só Se eu filmei ali O capotamento do Fiat Uno na esquina Os caras gostou? Perfeito Não é obrigado por se inscrever no meu canal Mas se quer ver alguma coisa diferente Interessante O cara vai se inscrever Pô, esse cara é louco, velho Cada vez que o cara tá postando uma coisa diferente Na mesma ladainha de sempre Isso é interessante Agora você pega aí E sempre é a mesma coisa Ah, vou só tornar o gira aqui Vou empinar Vou cortar a gira Vou acelerar Vou sair xingando todo mundo Não sei o que lá Não sei o que lá O que é que vai levar a vida? Não vai levar nada, velho Só vai levar dor de cabeça Encheçando o saco Como eu falo Isso que é uma terapia Sim, é uma terapia Se eu tô estressado Se eu tô Tô desabafando, entendeu? Tô desabafando a situação Isso que é uma forma de você se fazer um divã Um divã com uma câmera E filmando teu dia Pensando no que você fez Pensando no que você pode melhorar Repensando em suas coisas E amanhã Tem que viajar Vou lá pra Junivine Olha o tempo Você acha que eu vou de moto? Vou ter que ir de carro Por quê? O tempo tá ruim Adianta sair de moto Correr risco Olha a entureazinha Cafezinha Adianta correr risco Falar alguma coisa? Acho que não adianta, né? Só pra fazer um videozinho no YouTube Não acho viável Mas tá aí, guris Adianta aí Não desabafam Em si é um conselho, né? Como fazer o sucesso no YouTube, né? Como cativar um público Você não vai cativar todos os públicos, não? Você pode notar que você vai ter um público De tal situação Ah, eu gosto do barulho das três Ele gosta dos quatro Gosto do seu o que lá Gosto da putaria Cada um tem seu público Entendeu? Eu gosto de tais coisas Eu vou gostar de tais coisas Entendeu? Entendeu como que é a coisa? Não é porque eu tô aqui Tô lá, entendeu? Qualquer é brincar Se divertir E não xingar as pessoas principalmente Não xingar Não ouvir no canal das pessoas Vão falar besteira das pessoas Denegrir as pessoas Deixar as pessoas pra baixo Meu recado tá dado, pessoal Falou Até o próximo vídeo E fui